Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Aqui a gente atende o pessoal aqui da região e realizamos também o atendimento online. Inclusive amanhã eu vou realizar um atendimento online de um paciente do Mato Grosso, se não me engano é Alexandre o nome dele. Então a gente oferece esse serviço também caso você tenha interesse. Hoje a gente vai conversar sobre o PowerBrit Plus RL, PowerBrit Plus de resistência leve. Muita gente pergunta qual o aparelho indicado para determinada situação. Então assim, qualquer PowerBrit vai ser indicado para diversas situações. Então o PowerBrit Plus RL vai ser indicado por um paciente com DPOC? Sim, vai. De repente você pode me perguntar, mas você não fala em tal vídeo que o indicado para o DPOC é o PowerBrit Plus Magic? Sim. O princípio de ação dos dois é o mesmo. O que difere um aparelho do outro é a carga e a abrangência de carga. É isso a diferença. Então por exemplo, falando especificamente do PowerBrit Plus RL, ele tem uma carga inicial de 17 centímetros de água. Então se a gente entender que esse paciente é um paciente DPOC grave, esse valor de 17 centímetros de água é um valor um pouquinho alto. Tá certo que a gente precisaria fazer a avaliação com o manovacômetro nesse paciente, mas a priori é um valor um pouquinho alto. Esse aparelho seria indicado por um paciente com DPOC de leve a moderado. O paciente com DPOC grave, por exemplo, o mais indicado seria o PowerBrit Plus Magic ou o Classic Magic, ou ainda o Classic RL. A abrangência da carga dele, a carga máxima dele vai de 98 centímetros de água. Por esse fato, ele não seria um aparelho aplicado para atletas e músicos. Atletas e músicos, eles têm uma necessidade de uma carga muito alta, maior que 98 centímetros. Talvez não muito alta, mas maior que 98 centímetros de água. Mas enfim, seria aplicado para idosos de um modo geral também, pessoas a partir dos seus 50 anos de idade. Essa seria a abrangência do PowerBrit Plus RL. Agora, eu não vejo que exista um modelo de PowerBrit melhor ou pior para determinada situação. O que a gente precisa entender é a doença do paciente, a complexidade da doença, a idade do paciente e quais as pretensões desse paciente. Então, por exemplo, tem o Sr. René. O Sr. René é uma pessoa do estado de São Paulo que entrou em contato comigo. Para o caso do Sr. René, poderia ser até o Classic RL ou Classic Magic. Porém, como o Sr. René tem interesse em voltar a pedalar, andar de bicicleta, a gente fez a indicação para ele do Classic RM, de resistência média. Justamente por conta da abrangência da carga que esse aparelho vai alcançar. Então, o Classic RM, ele chega em uma carga de até 170 centímetros de água. Já é uma carga bem bacana para uma pessoa que busca rendimento. Já uma pessoa que busca rendimento, não pode pensar em um aparelho como esse. Tá certo? Então, isso que eu gostaria de trazer sobre os aparelhos da linha PowerBrit hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho aí para sempre receber as notificações de novos vídeos. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.